Com relação a MP873, essa medida provisória, ela foi criada pelo governo federal, ela teve validade de 120 dias, 60 dias, provadável por mais 60 dias. Infelizmente o governo é um dos poucos aqui no estado de São Paulo que aplicou essa medida contra o SintiServe e nós repudiamos essa postura porque o sindicato, todos nós sabemos que é do servidor público, o sindicato está completando 30 anos e nós achamos um absurdo essa postura do nosso gestor aqui, simplesmente por conta de, como eu posso falar para vocês, o prefeito ele tem tido essa postura conosco, não dialoga, não conversa, a gente envia ofícios para a prefeitura cobrando diversos problemas que o servidor público de São Bernardo do Campo tem tido e não estamos obtendo resposta, infelizmente. Então assim, na última sexta-feira, essa medida provisória, ela caducou. E infelizmente, durante esses quatro meses, o prefeito aqui do município, ele acabou criando uma lei municipal baseada nessa MP873 porque todos nós sabemos aqui que o prefeito tem uma vontade de acabar com o sindicato, mas ele não vai conseguir. Nós estamos firmes na luta e precisamos de você, servidor, que está se sentindo aí menosprezado, que está sendo, que tem sido perseguido. É uma pena a postura desse governo. Sem contar outras questões, falta de EPI, nós temos caros servidores aqui que acabaram infelizmente adquirindo doenças como leptospirose, servidores aqui do apoio, que tem vindo aqui no sindicato reclamar que adquiriram a doença e infelizmente o governo vira as costas nesse momento, tá? Nós já temos brigado aqui por EPI e por diversas outras coisas que tem faltado para o servidor público. Não tem café em muitos setores, não tem açúcar, tá certo? E a gente acha que isso é uma falta de compromisso porque na campanha o atual gestor aqui da prefeitura prometeu valorizar o servidor público e infelizmente isso não é o que nós temos visto aqui.